O caso aconteceu no Beco da Pedra, no bairro de Saramandaia. De acordo com a polícia, a mãe Cirlei Albuquerque queimou a filha Dalila Albuquerque de 15 anos, após suspeitar que a menor estivesse grávida. Todos foram ouvidos. A autora, no caso a mãe, a vítima foi ouvida no hospital. A delegada Cristiane Araújo, que formalizou o flagrante, ela foi ao hospital e ouviu a vítima. E ela confirma que a mãe queimou com álcool. As duas foram trazidas aqui para o HGE. A menor continua internada no setor de queimados da unidade e passa bem. A mãe foi medicada e presa em flagrante. Ela foi encaminhada para a Delegacia de Repressão a Crimes contra Criança e Adolescente. O caso está sendo investigado pela unidade. Ela foi presa por tentativa de homicídio, está presa aqui na delegacia pela prática desse crime grave.